Mano, por que o menuzinho dela não tá aparecendo mais, cara? Nossa, eu vou chorar, eu vou chorar. Meu Deus. Mano, por que? Acorda, por favor. Mano, quer que eu pesquiso na internet se dá pra raposa morrer? Por favor, eu acho que deve dar. Mano, não. Mano, eu tô de TPM, não pode acontecer uns bagulho deles comigo, velho. Peraí, calma. Ah, não. Peraí, calma. É uma cozinha, velho. Nossa, vai ser, meu Deus, eu sou muito incompetente. Era só dar peixe pra ela e eu matei ela, velho. Eu acabei de pegar um... não é nem um bounce, é um slide. Eu bati no cogumelo de barril ao invés do cogumelo de pulo. E peguei um... um bouncezinho, um boost, salvou uns 5 segundos. É pior que o bounce do cogumelo de pulo, mas... Acho que me salvou a run. Pelo menos eu tenho a chance ainda. Eu tô passando fome na troca das abelhas, então sei lá, eu tô... depresso. Eu vou morrer de fome. Na troca das abelhas eu já tenho meio que... Não, pera, eu tô falando com a raposinha mortal aqui. É. Peraí. E aí, eu tô bom. Tentei dar um bounce no cogumelo, no último, no penúltimo cogumelo, anti-penúltimo cogumelo, sem interagem. Que é o... trocando eu. Tenta trazer alguma comida pra ela. É, eu vou depois, se eu não morrer de fome, antes. Eu vi gente dizendo que dá pra pescar. Sim, ela come peixe, né? É. Só que o menuzinho dela sumiu. O que? Eu acho que eu consegui uns três. Talvez. Será?